Ah, quanto eu fiz em um mês, cara, eu consegui fazer, ah, isso aqui, olha aqui, 5 mil, não tá focando a câmera, mas olha lá, 5.832 reais e 43 centavos em apenas um mês assistindo vídeos. 5 mil e um mês vendo vídeo. Tá horrível, né? Ali, ó, taxa de câmbio, tá? Foi em dólar, 1.130 dólares, pra 5.832 reais. Caramba, parabéns, de verdade. Tá afim de também ter resultados igual ele teve, só assistindo vídeos? Se você clicar em saiba mais, você vai pra uma página onde eu fiz um vídeo explicando como que tem gente ganhando dinheiro só assistindo vídeos no celular. Não é marketing digital, não é hotmart, não tem que investir pra ter retorno e o melhor, não tem que gravar vídeo nenhum. Tudo que você precisa é instalar uma ferramenta no seu celular e começar a ganhar dinheiro assistindo vídeos. Clica agora no botão saiba mais e venha mudar de vida. Olha as provas de pagamento do pessoal que estão ganhando dinheiro só usando essa estratégia. Olha só isso daqui, pessoal. Vou apresentar aqui pra você. Olha só, rapaziada ganhando aqui 19 dólares, 10 dólares. Isso daqui não é 10 mil, tá, galera? Porque ele conta centavos, ó. Então é 22 dólares, 5 dólares, ó. Tudo no Paypal. Alguns tem aqui na Payr. Cara, muita gente ganhando dinheiro. Isso daqui é realmente verídico, tá, galera? Vocês podem ver que eles não colocam aqui o nome, é, username, né? O nome das pessoas pra poder proteger os dados, ó. Mas tem uma galerinha ganhando grana. Só esse cara ganhou aqui 26 dólares. Vamos ver quanto que tá o dólar hoje, ó. Dólar hoje, 26 dólares. Com essa estratégia, o cara ganhou 130 reais. Fica comigo nesse vídeo. Isso daqui é uma estratégia pra você ganhar dinheiro com o YouTube, juntamente com essa plataforma, tá? Então você vai usar uma estratégia que tem no YouTube, beleza? Com outras plataformas pra você conseguir lucrar. Então fica comigo até o final. E é claro, se você ainda não clicou no gostei, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Caso você não saiba, entra no meu Instagram. O link está aqui na descrição, galera. Está rolando estoreteio toda semana de mil reais via Pix. E também entra no grupo exclusivo do Telegram. O link está aqui na descrição. Eu quero que você pare tudo. Antes de prosseguir pro vídeo, eu sei que é chato isso. Eu concordo, eu não gosto, né? De ficar divulgando aqui e tudo mais. E você já quer ir logo pro vídeo. Só que, cara, entra no grupo do Telegram. Porque lá eu tô colocando prova de pagamento. Eu falo os aplicativos que pagam, que não pagam. Então tem tudo no Telegram. Coisa que eu não posto aqui, eu posto lá no Telegram. Então entra lá. Olha só que legal. Essa daqui é uma plataforma. Aqui nós temos as provas de pagamento. Beleza? Que ela vai te pagar com essa estratégia que eu vou te ensinar nesse vídeo. Tá bom? É uma estratégia. Eu vou pegar um trecho de um vídeo que eu gravei um tempinho atrás. Vou juntar aqui com esse vídeo. E aí vai formar a estratégia, tá, galera? Porque é o seguinte. Ela é uma estratégia muito simples e fácil. Qualquer pessoa consegue utilizar e você consegue lucrar. Vale lembrar que isso daqui é uma renda a longo prazo. Mas que, cara, se você souber utilizar, você ganha muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, tá? Então, assim, se você for ver, a rapaziada aqui ganhando coisa de 130 reais, né? Olha só, 18 dólares. Esse cara aqui ganhou 36 dólares, galera. Eu vou até colocar aqui, ó, 36 dólares. O cara ganhou 182 reais, tá? Então dá sim pra lucrar com essa estratégia, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui, tá? A interface dele mudou, só que é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Durante o vídeo aqui eu vou te guiar, vou te auxiliar. Você vai perceber que é a mesma plataforma, tá? O mesmo site. Só que ele mudou um pouco a interface. Mas, assim, nada que seja um bicho de sete cabeças. Low Minimum Payout. Qual que é o tanto, o mínimo, que você pode sacar? 5 dólares. 5 doletinha. 25 reais. Você já saca pra sua conta bancária. Tem o suporte aqui deles, tá bom? Aqui nós temos Publisher Rates. Já vou te explicar o... Ao decorrer do vídeo eu vou te ensinar. Vou te explicar o porquê disso daqui, tá bom? E aqui a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em Sign Up. Ó. E a primeira coisa, galera. Vai criar a sua conta. Colocando seu username, no caso seu nome. E-mail, seu e-mail. Password, a sua senha. E vai repetir a password. Vai repetir a sua senha. Basicamente isso. Depois que você criou a sua conta aqui nesse site. Que vai estar no segundo link da descrição. Agora eu vou mostrar pra você o método pra você começar a lucrar. Juntando o YouTube, outra plataforma, junto com essa plataforma. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Eu estou aqui no YouTube, tá? Porque é o YouTube que nós vamos utilizar pra assistir os vídeos e ganhar dinheiro online, tá? Além do YouTube, nós vamos pegar os vídeos e vamos colocar nesse site aqui, tá? Esse site aqui, que é o site que a gente ganha dinheiro, mas os vídeos são do YouTube. Olha só que legal. Então a gente utiliza os vídeos do YouTube pra ganhar dinheiro nesse site aqui, tá? E eu deixei mais dois sites extras, que é esse daqui e esse daqui que você já vai entender o porquê, tá? Vamos lá. Se você não sabe, hoje dá pra ganhar dinheiro de diversas formas no YouTube, tá? Google Ads, enfim, um monte de coisa, tá? E olha só. Uma das estratégias que a gente vai utilizar aqui, ninguém utiliza, tá? O que eu vou te mostrar aqui é muito raro de alguém te ensinar, tá? Então olha só. O que você vai fazer? Você vai aqui no próprio YouTube. Você vai vir aqui na categoria jogos. E aqui você pode ver que tá rolando um monte de coisa. Só pra você ter ideia, a aba jogos do YouTube é a aba que tem mais visualizações por dia e por mês no YouTube, tá? As pessoas... Gameplay. Gameplay dá muito mais view do que um vídeo de entretenimento, de finanças e por aí vai, tá? Então você vai vir aqui na aba jogos. E vai procurar uma aba que tá em alta, tá? Todos esses jogos aqui, o que tá mais em alta, olha só. O que tá em alta hoje é o Rust. Esse daqui é um jogo. Olha só. Tudo isso daqui são vários tópicos de jogos e tudo mais. Então, esse daqui tá em alta. Então beleza. Nós vamos clicar nele aqui, ó. E aqui vai aparecer vários vídeos nessa aba. Vai aparecer várias live stream, tá? São vídeos ao vivo. O que você vai fazer? Você vai entrar em alguns deles. Vou selecionar aqui dois, tá? Pra te mostrar. Esse daqui e esse daqui. Você vai entrar aqui na live. Você pode deixar a live rolando aí se você quiser, beleza? E aí agora, por enquanto você não faz nada. Primeiro passo é só selecionar os vídeos. E agora nós vamos para o nosso segundo site, tá? Já com os vídeos rolando aqui no YouTube, nós vamos vir aqui nesse site aqui, que vai tá na descrição do vídeo. Logamos aqui no site. Como vocês podem ver, olha o painel que legal do site. Muito massa, né? Eu vou traduzir aqui no português pra você ver, ó. Aqui nós temos visualizações totais, que a gente vai ganhar com os nossos vídeos. Já vou te explicar o porquê. Ganhos totais, ganhos de referência. Você também ganha convidando pessoas, tá? E CPM Médio. Isso daqui não vem ao caso, tá? Vamos lá. Como é que funciona, ó? Pra você sacar. Eu sei que tem muita gente que gosta de saber e em todo vídeo eu tenho que mostrar. Como é que saca? Clica aqui em retirar, ó. E aí você consegue clicar aqui em withdraw pra você retirar. Se eu não me engano, é um dólar o limite, eu acho, de início, ó. Aqui ele fala que demora saque em dias úteis, no máximo quatro dias úteis. Aqui ele não fala o limite mínimo, pessoal, mas eu acho que é um dólar, tá? Um dólar. Aqui em cima na direita mostra o saldo disponível e tudo mais. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos clicar aqui em new charting link na aba esquerda, tá? E aqui nós vamos copiar a URL desse vídeo. Você vai vir nessa live aqui com a live rodando, tá? É muito importante que você deixe a live rodando. No vídeo tem que, no sistema deles lá, tem que contabilizar que você tá assistindo. Não é só copiar o link, tá? E não é esse link aqui de cima, é esse link aqui, ó. Você vai vir aqui, vai clicar em compartilhar e vai copiar esse link encurtado aqui, ó. E vai vir aqui no site, vai clicar aqui e vai colar. Você vai clicar aqui em new charting link e depois vai colar o seu link. Show de bola. Depois você coloca uma data pra expirar e tudo mais, tá? Olha só. E clica aqui em shorting. Pronto. Carregou, criou um outro link. Olha só. Esse link aqui. Você pode clicar aqui em copiar. E é esse link aqui que você vai ganhar dinheiro, tá? Toda vez que alguém clicar... É só clicar. Toda vez que alguém clicar nesse link e ser redirecionado pra esse vídeo aqui, você vai ganhar dinheiro, tá? Então toda vez que alguém clicou nesse link, você enviou esse link pra um amigo seu. O amigo seu foi lá, clicou nesse link e começou a assistir esse vídeo, bum! Você já começou a ganhar dinheiro. Você já ganhou dinheiro na realidade, já cai direto na conta, tá? Se eu não me engano, ele tem que contabilizar aí. A pessoa tem que assistir no máximo 10, 20 segundos do vídeo. Basicamente isso, tá? Então nós vamos copiar esse link. Show de bola, André. Copiei o link, peguei o link de um vídeo ali e tudo mais. E como que eu vou ter cliques nesse link? É aí que tá a sacada. Por que que eu falei pra você entrar em vídeos da aba Jogos? Porque é o que dá mais visualização no YouTube. Sim, nós vamos utilizar dois sites extras, que é o Steam e que é esse Multi, tá? E fica até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te mostrar um esqueminha pra você poder ter mais cliques nesse link, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Você vai vir aqui na Steam, vai estar na descrição do vídeo. Você vai criar uma conta, tá? Criar uma conta. Você clica aqui, esse daqui é o meu perfil, mas aí você cria uma conta e tudo mais. Tá bem simples, esse daqui é um site de jogos. Pode comprar jogo e por aí vai. E aí você vai clicar aqui em Comunidade, quando você se registrar. E vai digitar aqui, ó, em Encontres Centrais, ó, o nome do jogo. Qual que é a categoria que nós entramos aqui, que tá em alta hoje no YouTube? Rush, né? Que é o Rush, um jogo. Então nós vamos clicar aqui e vamos escrever Rush, que é um jogo, ele já vai dar o jogo pra gente. Show de bola, tá? Aqui ele já vai dar o jogo pra gente comprar, enfim, tá? Aí você vai clicar aqui do lado em Discussões e pronto. Aqui é um fórum de jogos, tá? Um fórum de game. Então todo mundo que tá aqui cria tópicos. Olha só isso daqui. A pessoa publicou um tópico há dois minutos atrás e já tem 37 comentários. Tem mais de 5 mil tópicos só hoje. Só hoje teve mais de 5 mil tópicos, tá? E olha só. E aí você vem aqui e interage com essas pessoas. Abre o tópico dela e pode comentar aqui, tá? Com o seu link e tudo mais. Comenta. Ou você mesmo pode criar um tópico e colocar o seu link, tá? Calma aí que eu já vou mostrar pra você uma sacada pra você não só colocar o link, tá? Porque se você vir aqui e colar esse link aqui, ó, Ninguém vai clicar, entendeu? Então tem uma sacada ali que eu já vou te mostrar, tá? O outro site é o Muti. É o mesmo esquema, só que o Muti ele já é mais pra membros mesmo. Tipo, mais uma comunidade de jogos, tá? Então você... É a mesma coisa. Você vem aqui, se registra, tá? Eu não vou ensinar como se registrar porque é muito simples, muito fácil mesmo. Se registra. Digita o tópico de um jogo, ó. Rush, que era o nosso. Aí tem vários tópicos. Olha só, várias pessoas conversando sobre isso e tudo mais. A maioria é em inglês, tá? Mas a estratégia aqui que eu vou mostrar pra você, você não precisa falar inglês. Vem aqui e interage, tá? Qual que é a parada? Agora eu vou mostrar pra você um bônus pra você poder ter mais cliques nesse link, tá? Qual que é o bônus? Você vai colar essa mensagem aqui. Vai estar na descrição do vídeo. Você vai vir nos tópicos, vai ir nos tópicos que eu te mostrei e vai colar essa mensagem, tá? Copia e cole, tá? Isso daqui é falando, ó pessoal, vocês olharam o meu vídeo de tal, 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 tá muito interessante e tal. Mas aqui você muda, eu vou até trocar aqui, ó. Tá? E aqui, em Watch the Live Streaming Here, você vai colocar o seu link. Esse link aqui, ó. Vai colar o seu link nessa mensagem. Vai copiar essa mensagem. Vai vir aqui na Steam. Vai vir em algum tópico. Vai responder escrevendo aqui, ó. Colar e vai publicar o comentário. Pronto. Cada vez que alguém clicar nesse link, você vai ganhar dinheiro, pessoal. E ele paga certinho, tá? Que você consegue ver os seus links, ó. Pagamentos, tá? Estatísticas. Você consegue ver as estatísticas. Total de viewers. Mas é aquela coisa, clicou, assistiu uns 10, 20 segundos do vídeo que você, do seu link, você já começa a ganhar, tá? Esse site aqui é incrível, pessoal. Incrível. Não perca essa oportunidade, tá? Tem coisa mais fácil do que isso? Não tem, pessoal. Só você ir lá no YouTube, na aba jogos, procura um tema, pega um vídeo que tá em alta, copia o link do vídeo, cola aqui no site como eu te ensinei e divulga na Steam e no Mult, tá? Olha só, já publiquei aqui e toda vez que alguém clicar no meu link, ele vai pro meu vídeo e eu já vou ganhar um dinheiro no meu site, tá, pessoal? Então é isso. Lembrando que todos os sites vão estar aqui na descrição do vídeo pra você poder fazer o cadastro e começar a ganhar dinheiro, pessoal.